A velocidade da luz no vácuo é uma constante física importante, cujo valor é de aproximadamente 300 milhões de metros por segundo. Ou seja, a cada segundo, a luz viaja aproximadamente 300 mil quilômetros ao se propagar no vácuo. Quem mediu a velocidade da luz pela primeira vez? A velocidade de propagação da luz era uma dúvida dos cientistas desde as civilizações mais antigas. Empédocles defendia que a luz tinha velocidade infinita. Ptolomeu e Euclides acreditavam que ela era emitida pelos olhos, e outros grandes filósofos e matemáticos gregos, como Aristóteles e Eron de Alexandria, acreditavam que a luz propagava-se por corpos, através do espaço, com velocidade finita. Essas visões influenciaram a forma de pensar de grandes cientistas, como Johannes Kepler e René Descartes. Em 1638, Galileu Galilei chegou a realizar um experimento com o intuito de calcular a velocidade da luz. Para isso, ele mediu o tempo que ela levava para deixar uma lanterna no alto de uma montanha e chegar em outra a dois quilômetros de distância. Suas conclusões apontaram que o tempo para a luz percorrer essa distância era menor que 0,00001 segundo, um intervalo muito pequeno para ser medido com os recursos tecnológicos disponíveis naquela época. Pouco tempo depois, em 1676, o astrônomo dinamarquês Oler Homer observou que a duração dos eclipses das luas de Júpiter variava de acordo com a época do ano. Homer desconfiou que a variação era decorrente de a luz ter velocidade finita, considerando que a distância da Terra até as luas de Júpiter muda de acordo com suas órbitas. Foi só em 1819 que um experimento conseguiu fornecer medidas precisas da velocidade da luz. Por meio de um espelho semirrefletor e de uma roda dentada giratória, o físico francês Armand Polite Fisial conseguiu definir a velocidade da luz, com um erro pouco menor que 10% em relação à medida atual. Do que depende a velocidade da luz? A velocidade da luz depende de uma propriedade dos meios óticos chamada refringência. Quanto mais refringente for um meio, menor será a velocidade de propagação da luz em seu interior. A luz sofre refração ao propagar-se por algum meio que não o vácuo, e a medida de sua refração é chamada de índice de refração. É possível ultrapassar a velocidade da luz? Albert Einstein foi um dos físicos que se dedicou a esse problema, chegando à conclusão de que não seria possível que informação ou energia viajasse a uma velocidade maior que se obviamente não é possível reproduzir neste texto os detalhes dessa prova, que faz parte da teoria da relatividade, tamanha sua complexidade. No entanto, é possível pensar em um modo mais simples de entendê-la. Uma das conclusões de Einstein é o conceito da relatividade da simultaneidade. Ele diz basicamente que a distância pela qual dois eventos estão separados não é absoluta, mas depende do referencial do observador. Mas e a velocidade da luz? Então, se a distância entre dois observadores A e B é maior que o intervalo de tempo entre eles multiplicado por C, temos referenciais nos quais o evento ocorre antes de B, B ocorre antes de A ou os dois ocorrem simultaneamente. Mas como consequência disso, um avião viajando em uma velocidade maior que C em relação a um observador na Terra estaria voltando no tempo. Se A causou B, na viagem do tempo, B ocorreu antes de A, violando o efeito de causalidade garantido pela relatividade da simultaneidade. Diferença entre velocidade da luz e ano-luz Seria muito triste a luz viajar-se instantaneamente pelo Universo, porque, se assim fosse, não poderíamos desvendar os mistérios do cosmos. É que quando os astrônomos olham uma galáxia distante, por exemplo, eles estão vendo uma luz que levou milhões, ou até bilhões de anos para chegar à Terra. Albert Einstein determinou em sua Teoria da Relatividade Restrita, de 1905, que a velocidade da luz no vácuo é constante e invariável. Isso significa que ela não pode mudar, não importa o que aconteça. Esse princípio é fundamental na astronomia, porque permite basear uma série de medições através do conceito de ano-luz. Um ano-luz é a distância que a luz pode viajar em um ano, cerca de 10 trilhões de quilômetros. Parece muito para nossos padrões, claro, mas, para se ter uma ideia, a luz da estrela mais próxima do Sol leva 4,22 anos para chegar até nós. Isso significa que ela está a 4,22 anos-luz de distância da Terra. A unidade de medida de ano-luz é essencial para medir as distâncias de objetos realmente longe de nós. Como quasares no início do Universo, alguns estão a 13 bilhões de anos-luz de distância, e isso significa que eles têm, pelo menos, 13 bilhões de anos de idade, pois a luz observada leva 13 bilhões de anos para percorrer essa distância. A unidade de ano-luz apareceu alguns anos após a primeira medição bem-sucedida da distância a uma estrela diferente do Sol, por Friedrich Wilhelm Bessel em 1838. A estrela era 61 signi, e ele usou um heliômetro de 6,2 polegadas projetado por Josef von Fraunhofer. A maior unidade para expressar distâncias no espaço naquela época era a unidade astronômica, igual ao raio da órbita da Terra. Nesses termos, cálculos trigonométricos baseados na paralaxe de 61 signi de 0,314 segundos de arco, mostraram que a distância até a estrela era de 660 mil unidades astronômicas. Bessel acrescentou que a luz levava 10,3 anos para percorrer essa distância. Ele reconheceu que seus leitores apreciariam a imagem mental do tempo de trânsito aproximado da luz, mas se absteve de usar o ano-luz como uma unidade. Ele pode ter se ressentido de expressar distâncias em anos-luz porque isso reduziria a precisão de seus dados de paralaxe devido à multiplicação com o parâmetro incerto da velocidade da luz. A velocidade da luz ainda não era conhecida com precisão em 1838, seu valor mudou em 1849, Fisial, e 1862, Foucault. Ainda não era considerada uma constante fundamental da natureza, e a propagação da luz através do éter ou do espaço ainda era enigmática. A unidade de ano-luz apareceu em 1851 em um artigo astronômico popular alemão de Otto Eduard Vincenz Ulli. Ulli explicou a estranheza de um nome de unidade de distância terminando em pano comparando-o a uma hora de caminhada, Wegstunde. Um livro astronômico popular alemão contemporâneo também notou que ano-luz é um nome estranho. Em 1868, um jornal inglês rotulou o ano-luz como uma unidade usada pelos alemães. Arthur Stanley de Dington chamou o ano-luz de uma unidade inconveniente e irrelevante, que às vezes se arrastou do uso popular para as investigações técnicas. Embora os astrônomos atuais geralmente prefiram usar o parsec, o ano-luz também são usados popularmente para medir as extensões do espaço interestelar e intergaláctico. Zero absoluto Numa escala progressiva, o zero absoluto seria a temperatura de menor energia possível. Teoricamente, seria a temperatura na qual a entropia atingiria seu valor mínimo que, segundo a interpretação clássica, a energia cinética e térmica mutuamente equivalem a zero. As leis da termodinâmica afirmam que o zero absoluto não pode ser alcançado utilizando-se apenas métodos termodinâmicos. Um sistema no zero absoluto ainda possui a menor quantidade de energia possível segundo a mecânica quântica. A energia cinética de seu estado menos energético não pode ser removida. Sendo assim, o zero absoluto que Elvin ficou localizado a menos 273,15 graus Celsius da escala Celsius, que tem como referencial o ponto de congelamento da água. Isso equivale a menos 459,67 graus Fahrenheit na escala Fahrenheit e zero Ra na escala Rankine. Cientistas já atingiram temperaturas muito próximas do zero absoluto, onde a matéria exibe efeitos quânticos como, por exemplo, a supercondutividade e a superfluidez. O zero absoluto não pode ser atingido, porém é possível chegar a temperaturas muito próximas dele através do uso de refrigeradores criogênicos e desmagnetização adiabática nuclear. O uso de resfriamento a laser já produziu temperaturas na ordem de bilionésimos de Kelvin. Em temperaturas extremamente baixas, nas vizinhanças do zero absoluto, a matéria exibe muitas propriedades extraordinárias, incluindo a supercondutividade, quando a matéria não exibe resistência elétrica, a superfluidez, quando a viscosidade de um fluido é zero, e a condensação de Bose e Einstein. A temperatura média do universo atualmente é de aproximadamente 2,73 Kelvin, baseada nas medições radiação cósmica de fundo em micro-ondas em maio de 2005. A Agência Espacial Europeia propôs uma pesquisa no espaço a fim de atingir temperaturas na ordem de Fento-Kelvins. A temperatura mais baixa já registrada na Terra diretamente por termômetros posicionados no solo foi de menos 89,2 graus Celsius em 21 de julho de 1983 na Estação Vostok, uma base científica na Antártida considerada o polo do frio. Sob outros métodos menos confiáveis, temperaturas mais baixas foram registradas em outras partes do continente, como menos 93,2 graus Celsius em 10 de agosto de 2010, por satélites de censureamento remoto, e menos 95 graus Celsius segundo uma estimativa de 2009. No próximo episódio, tudo o que é bom precisa de uma parte 2, então vamos voltar ao primeiro planeta do nosso sistema solar em contagem a partir do Sol, para uma segunda rodada de curiosidades. Vamos listar as 10 curiosidades de Mercúrio que você precisa saber. Se inscreva e fique por dentro de mais notícias, e também de nossos episódios sobre o universo. Obrigado por assistirem.